E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Blackout finalmente lançou o Black Ops 4. E com o Black Ops 4, o Blackout, moleque. Então, vamos lá, minha primeira partida. A primeira partida, na verdade, é a segunda. Porque na minha primeira partida eu tive problemas de FPS, problema de queda de frames, né? O jogo estava no alto, que eu estava jogando multiplayer, gravando zombies também. E aí, cara, estava horrível para jogar, acabou que na trocação de tiro, no primeiro cara eu já morri. E foi até bom que eu testei uns gráficos aqui. E agora está um pouquinho melhor. Vamos lá, agora eu vou jogar com gráfico baixo. Se eu morrer de começo, não tem problema não, a gente já grava outro. A gente joga outra partida. Vamos ver aqui o switch, o wing switch. Beleza. Vamos lá, eu não curto muito a swordfish, não, que... Entre uma rajada e outra, demora demais a rajada. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Está bem colorido o mapa agora. E está em português agora o texto aqui, ó. O gráfico está no baixo, mas está bonito, cara. Vamos de quê? Vamos de... Cara, era para mim ter distração de trem. Panteiro de obras. Ih, mano, pulei. Não sei onde que eu vou, não. Vamos lá. Vamos ali naquelas casinhas ali. Era para mim ter pulado faz tempo, né? Fiquei em dúvida agora. Bora. Pior que eu não... Eu não estou com aquela... Aquela agilidade de lutear, né? Que eu tinha... Que eu estava antes. O galhãozinho está chorando de fundo. Cara, o jogo parece que está mais otimizado no gráfico baixo, mano. Que... Mano do céu. Está muito rápido aqui o mouse. O cara aqui. Que merda, mano. Apesar que, tipo, esse... Relatório da situação. Colapso potencial detectado. Aconselho a realocação para a zona segura. Vou ser mochila. Ah, não tem uma arma, mano. Do céu. Está vindo. Beleza, peguei a arma. Opa, saco. Estou cheio porque eu estou sem... Nada aqui. Deixa eu ver aqui. Ahn... Não dá para botar a mira? Dá, dá para botar a mira. 3x ou 2x? 2x. Essa aqui eu vou dropar. Eu quero dropar, velho. Tá. Estou achando o jogo muito rápido, velho. Apesar que está em 70 frames. Estou achando que está muito rápido. Carregador de estendidão. Vou dar uma luteada aqui no cara. Isso, revestimento blindado? Entrega de suprimentos a caminho. Não sei o que é isso, velho. Compete a missão e para de bloquear a Jax. A mochilinha, show. Espera aí. Consegui pegar. Onde está o círculo? Ah, eu estou no círculo. Teve barulhinho de carro. O boneco está mais lerdo na hora de mirar. Percebi isso. E o meu perk foi muito rápido também. Muito silêncio. Estou gostando disso, não. O dedo de francotirador é bom guardar. Como é que eu pego o meu sniper? Está muito silencioso. Estou gostando disso, não. Missão de 12. Melhor carregador estendido. Molotov. Não gosto muito de molotov, não. Mas, bora. Preciso. Preciso de um sniper, cara. Estranho, cara. O perk acabou muito rápido. Será que eles nerfaram legal o tempo dos perk? Eu acho que sim, pelo jeito. Estou pressentindo que tem inimigos escondidos, hein. Mas, com certeza, lá naquela área lá, deve ter. E deram uma enxug... Deram uma enxugada na... Estou jogando a 160 de ping, galera. Então, para ganhar vai ser difícil, cara. Só estou achando o servidor assim. Para abrir a porta está difícil. É, bala tem, né? A arminha aqui é boa, nada, né? Isso aqui é interessante, hein. O que é isso? Complete a missão para desbloquear a Jax. Vamos soltar isso aqui. A gente pega o... Machado de combate. Arma olhável 1. Tenho a impressão que vai ter algum cara escondido. Isso aqui é interessante, hein. Vou dropar esse aqui. Vou dropar esse aqui. Não vou usar mesmo. Tem que lembrar que é o... Tem que usar o E, velho. Para soltar as paradas. Porque eu não costumo... Não costumo trocar tiro com o cara e... Já apertar para... É, mano. Está difícil, hein. Rampart. O bom que não precisa... Precisava de uma sniper, não... Opa, corre, corre, corre. Eu estou na... Ela acha que eu estou pertinho. Na beirinha aqui, ó. Eu estou achando que está mais bonito. Por mais que eu tenha colocado o gráfico no baixo... Eles deram otimizada. Esse sol aí está atrapalhando, hein. Vamos lá. Primeira partida de blackout, galera. Será que chegaremos aos dez últimos? Agora está diferente. Ele no lado direito tem... Número de pessoas. Uma que eu matei. O barulho do meu passo parece estar bem mais alto. Tem que tomar cuidado com as costas. Porque... Aquela construction site... Ele com certeza... Vai, gente. Porque é muito grande. Eles diminuíram bastante o loot, cara. Bastante. Deixa eu botar uma mira aqui na... Hum... Vamos lá. Opa. Entrega de suprimentos a caminho. Eu escutei barulho por aqui. Escuta aí. Colapso do círculo iminente. Vão para um lugar seguro. Cara, eu juro que eu escutei passo, velho. Buraco. Ah, já estamos safe, já. Só que eu não estou enxergando inimigo de longe. Tipo, aquela montanha ali... Só mirando mesmo. Hum... Deixa eu ver o que eu posso soltar aqui Nossa, tá muito mais rápido o porc, na minha opinião Vamos drop Acho que rola pegar aquele drop ali Nossa, tá uma kit É que eu estou concentrando, galera Cara, eu não estou enxergando os cara de longe, isso está me incomodando Porque É esperado um maior colapso Vão para a zona segura indicada Se o cara tiver Eu não queria essa rambão Vou trocar essa rambão Rambão é muito lenta, cara Estranho que ninguém veio para cá, né Ah Eu vou ter uma visibilidade Vou ter que ver algum setup Que me faça enxergar de longe Em relação a beta Em relação a beta Em relação a beta, galera Está muito ruim de enxergar de longe Eu, pelo menos, não estou enxergando nada de longe Estou andando as cegas aqui Eu, pelo menos, não estou enxergar de longe Eu, pelo menos, não estou emxergar de longe Eu, pelo menos, não estou emxergar de longe Rápido, rápido Rápido, rápido Acabou O cara só serviu para acabar com a minha armadura Chamando a rede Entrega de suprimentos a caminho Ele não está curando mais O cara só serviu para me ferrar Vou tirar um tiro de sniper O meu tiro de sniper lá da esquerda Hum, vamos ver como é que está A gente pode pegar essa granada, pode Beleza, perfeito Queria usar a mobilidade agora não Mas acabei usando Pera aí, deixa eu ver como é que a gente está Temos um kit médico só Nove caras Arrecada Ó, rapaz, tem uma paradinha aqui, ó Oh, beleza, hein Cara, vou te soltar, vou te pegar Tô safe Queria pegar esse cara de sniper Pegar essa sniper dele, velho Só que eu estou sem armadura Um kit médico Um kit médico aí Tenso O cara da sniper está longe Ó Certo Deixa eu dar uma segurada aqui Puts, essa porta é onde que abre? Vamos ver como que a gente está aqui Hum... Tá Se tiver um cara de perto, tem que... ... ... ... ... ... O cara lá em baixo O cara lá naquela casa Deixa eu ver só o próximo círculo, galera Se eu estou de Snap, eu tentava pegar ele Mas, como eu não estou Espera que ele vai me ver aqui Olha o silêncio Ninguém faz nada Tem seis caras e o cara não faz nada Cara, eu posso me arrepender Mas eu acho que eu vou fazer isso aqui Eu acho que eu vou soltar um sensor d'arte Vou esperar o próximo círculo Ele está lá em cima na casa Está demorando para fechar esse círculo Fechou para o cara lá naquela casa O cara em cima Fazer uma parada meio arriscada Vou arriscar tudo Apertei o botão errado Que merda, véi Olha o Darkness Safado, me matou O cara fica de camper no finalzinho Com o gás avançando, mano Aí me quebrou, véi Que merda Tá bom Para a primeira partida Nesse lag aí foi bom para caramba E ainda não vendo os caras de longe Eu vou ter que mexer aqui no setup de vídeo Para ver uma melhor qualidade aí Que está complicado E cara Battle Royale Se você Não Não enxergar o inimigo Já é uma grande desvantagem, né Galera, não esquece o seu gostei Muito obrigado por todo o apoio de sempre A gente se vê num próximo vídeo de Blackout Battle Royale do Black Ops 4 É nóis Fui 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 da hora, hein Tchau Tchau Tchau